E aí, Jorginhas, como vocês estão? Presta muita atenção e chega bem aqui pertinho, galera! E comenta uma coisa legal, porque agora a gente tá num momento muito obscuro! E eu quero mostrar pra vocês como que tá o francão, galera! Porque hoje a gente veio desvendar um mistério aqui! E o francão, olha como que ele tá, galera! Totalmente diferente! Olha só, ele tá todo protegido da neve, galera! Como vocês podem ver, tá nevando e tá muito escuro aqui, galera! Ó, lanterninha ligada e a gente vai averiguar aquele negócio que tá acontecendo ali! Tá aparecendo, sabe o quê? O vídeo do Siren Head que eu fiz aqui! Se vocês não viram, tá aparecendo no card e provavelmente vai estar na tela final pra vocês verem também, galera! Tem um cara muito estranho ali! Peraí, 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 peraí! Ele tá muito estranho, galera! Sensacionalmente estranho! Eu vou pegar uma arma e vou tentar mirar nele de longe pra ver se ele não sai correndo! Deixa eu ver, deixa eu ver... Eles estão correndo já, galera! Volta aqui! Você é muito estranho! Volta aqui! Ai, meu Deus do céu, ele correu de mim! Ele correu de mim, galera! Deixa eu pegar nossa arma supersônica pra ver se a gente consegue pegar ele! Volta aqui! O que é aquilo ali? É uma caveira gigante! Volta aqui! Pronto! Ó! Jogamos ele! Meu Deus, quebramos cerca e tudo! Ele tá vivo? Não! Não está vivo! Não tem mais vida nele, galera! Meu Deus do céu! Olha que bizarro! O que é isso? Eu tô sendo coberto por água! O que é isso, galera? Olha que lugar bizarro! Sai fora, sai fora, francão! Isso é muito estranho! Muito estranho mesmo, galera! Eu tô num lugar obscuro! Eu acho que vai acontecer alguma coisa, igual aconteceu aquela vez que eu vi o Siren Head de fogo, galera! Por esse vídeo ser misterioso e por vocês terem coragem de estar até aqui, deixe aquele like que só vocês conseguem! E vamos dar uma olhada no que tem aqui, galera! Uma pedrona! Tem uma árvore de Natal! Peraí! Calma! Fregão! Meu Deus do céu! Olha a bruxaria! Olha a coisa do mal que tá acontecendo, galera! Tem uma árvore de Natal aqui que ela é inacertável! A gente não consegue acertar e tá nevando! Tem alguma coisa a ver, galera! Tem umas luzes penduradas no meio do nada e mais umas foqueiras! Não tenho medo, galera! Não tenho medo! Eu não tenho medo! Eu estou com vocês! Aqui é um banheiro muito escuro, por sinal! Não! Pega a lanterna, francão! Galera! É um banheiro que não podemos entrar! Meu Deus do céu! Tá fechada a porta do banheiro, galera! Eu acho que a gente deve investigar, sabe o que agora? Aquela caveira! Vamos dar uma olhada se o banheiro das mulheres tá aberto! Não tem nada aberto! Se tivesse aberto, você não podia nem entrar, né, francão? Porque você não poderia entrar no banheiro das mulheres! Saca só, galera! Muito obscuro! Tem uma pontezinha obscura aqui, galera! Meu Deus! Eu acho que essa é uma praia abandonada! Agora! O que é isso? Meu Deus! Tá acontecendo coisas estranhas! Vamos chegar perto dessa caveira pra ver o que tem nela, galera! Vamos investigar! Mas não tenham medo! Venham comigo! Olha que caveira obscura! Galera do céu! Ela é muito estranha! O que ela tá fazendo aqui? Meu Deus! Eu não quero nem pensar! Viram aquilo? Pera aí! Deixa eu pegar nossa arma de longe! O que é aquilo? O que é aquilo? Meu Deus! Tem fogo pra todo lado, galera! Meu Deus! Eu tô até cuspindo igual esse fogo que tá pulando! Deixa eu ver o que tem aqui! Galera, não tem nada! Não tem nada! Meu Deus do céu! O que será da gente? Galera, o que é isso? Por que mudou? O que é isso? É um cartão cat de fogo, galera! Não! O que vai acontecer comigo? Não! Galera, pra onde a gente veio ser teleportado? Pra aquele lugar que tava cuspindo fogo! É um vulcão, galera! Pera aí! Algo tá atraindo o Franklin! Eu não tô controlando ele, galera! Ele tá controlando sozinho! O que que tá acontecendo? Francão, francão, francão! Calma, calma, calma! Ainda bem que ele parou, galera! O que que ele tá acontecendo? Ele tá sendo controlado por alguma coisa! Será que foi por aquele cartão cat de fogo que ele tá sendo controlado? A gente tá à beira de um vulcão! Francão, não faça isso que eu estou pensando! Galera, eu tô achando que ele vai se jogar lá! Francão, não se jogue! Não, francão! Não se jogue! Galera! Ai! Aonde a gente veio ser teleportado? Tem alguma coisa do mal aqui? A gente não tem armas! A gente não tem armas! Tem um machado voador! A gente veio teleportar de novo, galera! Olha aqui! Drogas! Não! Não pode ter drogas aqui, galera! Olha lá! Tem um fantasma! Tem árvores dentro da casa! Que que é isso? Não pode passar! Não! Você não pode usar o outro lugar! Galera, a gente não pode usar aquele lugar! Meu Deus do céu! É um lugar cheio de fogo! Que pesadelo! É esse! E parece que tem vulcão aqui dentro também, galera! Que pesadelo! É esse que a gente veio teleportado! Meu Deus do céu! O Cartoon Cat está mexendo com a nossa cabeça! E a escada é lisa! Como assim a escada é lisa? Será que a gente consegue subir? A gente consegue! Tem uma mulher aqui! Tem uma mulher aqui, galera! Que que é isso? Mano! Eu bati nela! Eu bati nela! Galera! Que lugar! Assustador! Não! É! Entrada de caminhão! Como assim? Bumps! Pipe Shop! Meu Deus! Que que é isso, galera? Loja de canos! Não ultrapasse! Se você violar, vai ser algum... Meu Deus, galera! Olha ali! Tem um cara chorando! É um filme! É um cartaz de um filme! Vamos entrar aqui! Meu Deus do céu! Tem alguém morto aqui! Galera! Tem alguém morto aqui! Tem cofres aqui! Tem máquina de dinheiro! Que que o Cartoon Cat está querendo mexer com a nossa cabeça, galera? Eu sei onde é essa casa! Essa casa é do Michael! Do personagem principal do GTA, galera! Um dos personagens principais! Bikini! Plus Size! Available! Available! Galera, está muito estranho! Olha as fotos dele! Galera, e o Cartoon Cat jogou a gente totalmente num mundo de vulcão, galera! É sério! Num pesadelo dele! E vocês viram que tem um machado lá embaixo! O que que está escrito aqui, galera? Burgers! Está vindo no Burgers aqui! Tem uma Lucky Block! Tem uma Lucky Block do Cartoon Cat, galera! Meu Deus, que bizarro! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Uma Lucky Block de Cartoon Cat! Tem uma menina morta ali e a gente não consegue, galera! Passar por... Conseguimos! Conseguimos passar perto da Lucky Block! Que está jogando fogo! Meu Deus do céu! Será que essa outra porta abre? Não, essa outra porta não abre! A gente tem que sair daqui, senão a gente vai morrer queimado! Eu não sei porquê! Acho que é um sonho! É porque é um sonho que o... O francão não consegue... Galera! Tudo a ver com o Cartoon Cat! Tem peixes mortos! Será que a gente entrou dentro da barriga dele? Não, não, não! O que que é isso? Ai, meu Deus do céu! Sai fora! Sai fora! Não, não me bate! Não me bate! Não me bate! Não me bate! A gente não consegue sair daqui, galera! A gente não consegue sair daqui! Saímos! Saímos! Vamos entrar nesse outro quarto! O que que tem nesse... Meu Deus! O que que é isso? Tem um monte de mato! Meu Deus do céu! Onde que o Cartoon Cat botou a gente, galera? Esse Cartoon Cat de fogo é tenebroso mesmo! Deixa eu sair daqui! Deixa eu sair daqui! A gente tem que dar um jeito de sair daqui! Não, não, não! Para de bater, cara! Para de me bater, cara! O que que é aqui? Aqui tá fechado! Galera, a gente já explorou toda a casa! A gente já explorou toda a casa e não achou uma saída! Será que a gente consegue passar pro outro lugar agora? A casa tá fechada! A gente não consegue sair de maneira alguma! A porta abriu! A porta abriu! A gente tem que dar um jeito de sair dessa casa, galera! Aqui! Pô, tem outro cara ali! A gente consegue passar pra cá! A gente consegue passar pra cá! Galera, o cara tá me batendo ainda! Tem uma moça aqui! Tem um monte de barril! Para de me bater, irmão! Se eu pudesse bater, eu ia bater no fantasma, galera! Tem alguma coisa... Tem alguma coisa flutuando aqui! Galera, olha aquela máquina de fogo de Lucky Block! Aqui a gente conseguiu passar pra aquele outro lugar! Galera, que louco! Esse Cartoon Cat de fogo! A gente só tem que ver ele de novo em algum lugar! Tem uma bolota aqui, ó! De fazer yoga! Galera, para de me bater, irmão! Para de me bater, irmão! Ai, meu Deus do céu! Ele tá me batendo, galera! Eu tenho que dar um jeito de fugir! Olha quanto fogo tem que... A gente vai encontrar ele de novo, galera! O Cartoon Cat de fogo! Vocês viram? Deixa eu passar pro canto! Olha lá, galera! O Cartoon Cat de fogo! Ele tá lá! Analisem ele, galera! Olha, ele tá perto de uma porta! Eu acho que é ali que é a saída, galera! Olha o jeito desse Cartoon Cat de fogo! Eu acho que quando a gente entrar nele, a gente vai conseguir sair! A gente tem que chegar perto dele! Tem dois caras que querem me bater! Galera, eu vou chegar muito perto dele! E vamos ver o que vai acontecer! Um, dois, três e... Ah! Olha o Cartoon Cat de fogo! A gente derrubou ele no chão! Tá pegando fogo em tudo pra onde a gente vai! Galera, a gente encontrou no Cartoon Cat de fogo e a gente acabou conseguindo sair da casa! É a hora do Franklin fugir! Pega a bicicleta e foge, galera! Vocês viram como que era aquele Cartoon Cat de fogo! Que misterioso, galera! Se você tá gostando desse tipo de vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal... Espera, o Franklin sai... Franklin sai, Bruno... Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, galera! E veja o vídeo do Siren Head de fogo também! Eu vou meter o pé daqui porque tá muito bizarro! Tchau pra vocês, até mais e bye! Tchau! 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 Tchau!